A AICOPN é a maior associação portuguesa de empresas de construção. Na entrevista que deu ao Sexta às Nove, o presidente Reis Campos disse ter ouvido a mesma história, vezes sem conta. As empresas queriam fazer as obras, queriam que fosse o pagamento atempado e queriam concluir as obras e fazer mais. Isto faz que empresas viáveis, que criam empregos, que criam riqueza no país, vão à falência, destruindo a riqueza dessas mesmas empresas, destruindo uma data de postos de trabalho e a vida de imensas famílias, porque o Estado é caloteiro e porque o Estado é uma pessoa de mal, não se comporta corretamente.